Galera, estamos aqui no quarto episódio de Midas do Ferro Velho, quarta temporada, é isso aí, 4x4, tamo junto. O negócio é o seguinte, hoje nós vamos acabar esse Mustang que tá todo zoado, está com motor novo, a gente montou um motor lindo, temos 9.500 ali ainda pra acabar. E eu vou fazer o seguinte com vocês, vocês vai lá assistir o último vídeo, deixa o joinha, se você já assistiu, coloca aqui, já assisti, que eu vou tá dando coraçãozinho em todo mundo. Show de bola, e se inscreve no canal pra gente chegar a 900 mil esse ano ainda, eu conto com vocês, beleza? Ah, moleque, vamos que vamos então, tô aqui com aquela guriada top, é guriada, eu já tô usando que eu tava lendo, eu já fiz um de guriada. É, que isso, tá perdendo a essência de Minas, mano, tô aqui com os mesmos camaradas que estavam com a gente, tô com o Alpha, o Yuri e o Hokage, manda um salve aí todo mundo. E bora pra suspensão, né, mano, meu Deus do céu. Ô, podia já pegar um carrinho também pra dar um equilibrado no esquema aqui, no orçamento, hein, mano. Então, o Camaro Z8. Ó o Camaro. Não, aí eu acho que tem que pegar um Camaro, cara. Você acha? É um Camaro. Corvette. Aí, o Camaro só com barulho, olha lá, barulho e freio, ó. É mesmo, só com barulho. Aí, ó, vai mexer no Camaro. Tá, vou tacar, nossa, cadê o Camaro? Vou pegar o Camaro de zoeira, só de zoeira, tá ligado? Deixa o Camaro aqui. Você gosta do Camaro, cara, aí, patroa de zoeira, tem um Camaro, não sei. Tem não, tem não. Tem um Mustang, um GT500. Nossa, olha esse motor, mano. Olha esse motor, que lindinho. Pra mim, ele só tinha que ser mais encorpado, tá ligado? É, tá bem, tá bem mais encorpado. Tá bem pequitinho esse V8 aqui. É V6? É V6! Ah, é V6. É V6, não sei por quê. Você sabe o Camaro V6 de algum motor da Captiva? Aham. Sabia não, cara. Cara, mas é bem mais leve também, né? É, mas é bem... Mano, na verdade, acho que deve ser a mesma coisa. Vamos acabar de montar essa suspensão pra gente trabalhar em cima. Partiu. Vamos acabar de montar essa suspensão pra gente trabalhar em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fiz uma merda. Eu saí da oficina 5 minutos e deu merda. Mano, assim, acostumado a montar carro de preparação, né? Da boa, do top. Eu acabei metendo a caixa de macho mais escasa do jogo. Meu pai celeste. Nem sei quanto que vale. 5 minutos que eu saio daqui, cara. Foi mal, mano. Foi mal. Eu quero pegar um empréstimo ali. Eu devo ter pagado uns 2 e pouco nessa bicha, mano. Eu acho que você vai ter que ir lá fazer um extra lá, cara. Caramba, velho. Vou ter que fazer um extra. Vai ter jeito não. Que bosta, mano. Que bosta. Calmou. Vai dar certo. Vai lá na plataforma fazer o extra, cara. Vou lá na... É, na plataforma mesmo. Mano. Vai lá fazer o extra lá, cara. Ó, vai entrar agora aí pra vocês o anúncio da plataforma que, graças a ela, a gente tá com a quarta temporada do Midas do Ferro Velho, tá bom? Então, assiste rapidinho e a gente é bom. Galera, interrompamos o vídeo pra trazer pra vocês o vídeo do patrocinador e hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova e eu tenho coisa boa pra você. Galera, lembrando você que se você colocar 25 reais nessa nova plataforma que lançou, você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela. Eu vou tentar fazer aqui, mano, 10 rodadinhas de 80 centavos. Vamos ver se vai pagar, tá ligado? E eu tô querendo... Ui, pagou, mano! Nossa, mas pagou violentamente agora. Jesus, toma conta. Olha quanto que vem. Quanto que vem, meu querido? 64 conto. Ainda tem umas 7 rodadas, mano. Vamos que vamos. Plataforma nova só funciona com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante pra ver o que que acontece. Olha aí pra você ver. Olha pra você ver. A coisa tá vindo, mano. A coisa tá vindo. Só que eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada, tá ligado? Porque a gente precisa arriscar. Arriscar. Só arriscar. Aí, tá veio! Uh, rapaz! Mano, lembrando que só funciona com novos cadastros. É para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não precisa colocar mais de 25 reais, não, mano. Bota 25 pra você tá ganhando um dinheirinho bom. Aí pra você ver. Acabei de fazer e agora vamos voltar pro vídeo, né, meu parceiro? Olha lá. Ah, moleque. 36 pontos. Vambora! Lembrando que é para maiores de 18 anos, viu, amigo? Você joga consciente e vamos que vamos, tá? O negócio é o seguinte. Caceta de asa, mano. Agora a coisa ficou séria. Meu pai Celeste. Tá. Seja o que Deus quiser. Tô pensando seriamente em pegar aquele Mustang. Não tem como, mano. Eu vou tirar aquele carro ali da baia e ele não vai voltar, não. Isso é um V8, mano. É um V8. É um V8, né? Meu Deus. Eu achei bonitinho essa parada aqui. Um intake. É, um intake. Ficou bonito, né? Aham. Tô dando a mostradinho ele. Mostradinho. Ó, tem até uma caixinha de som ali, ó lá. É. Ó lá. Mostradinho. Mostradinho, cara. E placa da onde? Do Brasil. Do Brasil, placa do Brasil. É pra ter caixa de som. Que bandeira que é essa? Eu não sei. Não sei, Pô. Eu também não sei. Não tenho a mínima ideia. Mano, daqui a pouco eu mexo com esse carro. Calma. Vamos acabar esse carro aqui. Eu quero vender esse carro primeiro, mano. Vamos tirar esse escapamento aqui. Caramba, velho. Agora eu vi bobrinha em Congu. E agora? Vou acabar de montar, mano. Que der, o que der, deu. Que não der, não deu. E tamo junto. E ainda tem a solda, né? Nossa, vai dar não. Raba do carma. Ó. Curtir, curtir. Não, vai pegar a roda do camaro não, né? É, do camaro é sacanagem. Meu, Mustang, mano. Poxa. A galera vai ficar... O importante é valedieiro, cara. Hã? O importante é o Mustang valedieiro. É, valedieiro. É, o Mustang, né, mano? O importante é o Mustang. Pensando nisso. E depois eu coloco as rodas no cara lá de novo. É só eu vender esse... Mano, mas quem que vai comprar, mano? O cara que é a mãe de Mustang? Tá doido. Na hora vai perceber, mano. Na hora vai perceber. Eu não compraria esses. Me desculpa. Eu não compraria, mas é uma roda de camaro mais nova, né? Se for parar pra analisar. Nossa senhora. Deixei aqui, ó. O carro não ia fazer culpa. Só que a bandeira é do Acre, cara. É do Acre? Caramba. O cara veio lá do Acre aqui pra... Pra mexer com o carro comigo? Pô. Esse aí foi longe pra mexer no carro. Ainda bem que o Alfa foi lá ver. Qual que era a bandeira? Boa. Aí. Bota esse intercúleo e eu recuperei também. Mano do céu. Ah, você não tirou o ECU não, ó. É. Tá pod. Mas ela não tem como eu recuperar, eu acho. Deixa eu ver. Não, ela tem que comprar uma nova. É. Vou ter que comprar uma nova. Mas vai que, né? A ECU... Qual que era a ECU que tá? Vocês chegaram a ver? Não. Não, não. Aí é tipo A. Caceta, mano. Vou comprar aqui, né? Porque... 550. Porque a outra lá, com desbloqueio de ECU, é 10 mil, filho. É 10 mil. Você encheu nem vela. Aqui, ó. Só... Não vai dar, não. Só pra desencargo de consciência. Ô, Michael. Aqui, ó. Eu tinha uma ideia. Me dá essas peças aí. Me dá essas peças aí que tá estragadas que eu vou vender tudo. Não vende não, pô. Tá doido? Eu tenho que reparar aqui o Mustang ainda, pô. Relaxa. Calmou. Calmou. Vou fazer o seguinte. Vou tentar reparar pelo menos as peças do Mustang, tá ligado? Só tem do Mustang aqui. Não tem outra. Só tem as peças do Mustang. Não, mas vai dar tudo recuperação, cara. Quanto que ele tá valendo ali, será? Mano, vamos... Não, não, não. Final, final, final. Final, final, final. Eu tava querendo saber o quanto que ele tava valendo. Eu tô ansioso pra saber o quanto que ele tá valendo. Se tu tá, ela também tá, cara. Vai ficar na vontade que eu não ia. Mas, espera mais um tiquinho. Ah, mano. Eu já falei, tá? Você cabida um morango. Né? Se eu tivesse gastado ali... Eu devo ter gastado, o quê? Uns 1.500 naquela caixa de marcha. Ou mais, viu? Ou mais. Olha aí, quanto que ele é? Olha aí, quanto que ele é? É. Vou dar uma olhada daqui a pouco ali, espera aí. Caramba, mano. Eu ferrei. Me ferrei. Me ferrei agora. Cara, fica esnobando dinheiro aí. Acabou muito. Não é, mano. Esse é o problema de você ter uma oficina rica, tá ligado? Quando eu tava com oficina rica, isso aqui não era problema pra mim. Entendeu? Poxa, eu comprava de boaça na tranquilidade. Agora, só Deus na causa. Pera aí, que eu quero só fazer um teste. 1.500, falei? Eu acertei na veia o valor dele. Até que não foi tão... Foi não, mas pra quem tinha 5.000, né? Não, mas vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom como, mano? Não tem como eu comprar roda por esse valor que eu tenho que não. Você vai comprar a mais barata que tiver. A vela ir embora. Nossa, é. Pera aí. Mas vai faltar os pneus, vai ser só os ferros da roda. Pera aí. Deixa eu ver aqui qual que é a rodinha que tem. Mais barata. 80 do Lotus. 40 do Lotus aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma mais barata. A rodinha é baratinha. Ó, 20. A chama de 20 aqui, ó. A chama de 20. A roda dá pra comprar uma da hora, ô... Não, dá não. O pneu é caro, filho. Aí, ó, compra essa de cima, de 40 aí, ó. É. Já aparece com a do Mustang. Aro 16, 50, 225. 16, 200... 16, 50, 225. Dá pra gente botar um 20. Tô brincando, tô brincando. É, mano. É, tá aqui, né? Tá, cara. É, mano. Vai ter que ser original mesmo, mas não pode correr, não. Dezesseis, 250, 55, né? Só não é baixar aí. Hã? Só não é baixar aí. Só dá uma baixadinha. É, né? Corta as boas, tudo. Não quer essa. Ô, Max, não falou que eu vou colocar a placa preta? É mesmo, vou colocar a plaquinha preta, ó. Dezesseis, 380 aqui. Vai ser a mais baratinha, meu. Pneu mais barato que tiver. Pneu... Sessenta contas aqui, ó. Esse aí? É, esse mesmo. Ou vintage, não. Esse aqui mesmo. Esse aqui. Esse aí. 255? Isso. É? 255, 50, 16. 255, 55, 16. 740. Era 50, não? Hã? 50, não? Não. Ah, era 50. Eu falei. Ficou um pouquinho maior. Tá bom. Tá suave. Dá na boa. É. Nossa, vai ficar feio, viu, Bec? Eu acho que não vai ficar, não, cara. Vai, não? É, a make ele... É só originalzinho. É uma roda que combina, né? Se for parar pra analisar. Pô, mano, cadê a minha bichona azul que tinha aqui? Poxa. Zero KM, você lembra? Poxa. Calma, calma. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É que você não esquece. Vamos comprar a chave 10, não. É, a chave 10. É, a chave 10. Hashtag não esquece a chave 10. Coloca aí, não esquece a chave 10. Não esquece a chave 10, não, que é sacanagem. Vamos embora. Você sabe, né, que a chave 10 é a ferramenta mais roubada da piscina. É? É, é que mais sombra. Ixi, o Alfa já levou uma pra casa. Pra retificar. É isso, cara. Eu cheguei aqui e já nem tinha mais. Já levou pra retificar. Ó, ó. Tá tomando forma o bagulhinho. É, eu vou ter que dar... Nossa, mano. Ficou muito alto esse pneu. Mas tá valendo. O cara vai querer fazer um off-road de Mustang. Já tem, tá ligado? Nossa, que pneu largo, mano. Mano, ficou uma cepa de uns pneuzão off-road. Não ficou? Ficou. O importante é que é novo, pô. Quanto mais borracha, mais durabilidade. Nossa. Quanto maior borracha do pneu, mais dá pra queimar o pneu. É isso aí. Pode fazer borracha até amanhã. Relaxa. Aí, ó. O quatro cilindro vai ganhar até pra puxar esses pneus. Também acho que não, mano. Olha o tamanho desses pneus, velho. Tá doido. Ah, mas se bem que ficou pra dentro da casa de roda ainda. É, ficou pra dentro. É um para-choque verde. Eita. Aí, como é que eu vou gastar com isso aqui? Eu tô ferrado. Vender as peças do Camaro. Vende as peças. Boa não, boa não. A última vez que eu fiz isso aí, o povo falou, nossa, Marcos, que desumiúde você. Roubando peça de cliente. Então restaurar as rodas que veio nele vendendo, dá um lucro bom, não? Que roda? Eu vim sem roda? Que roda? Que roda? Vem com uma. Vem com uma. Que roda? Fala, meu amigo. Deixa quieto. Deixa quieto. Mano, olha a gruçura daqueles pneus, velho. Oi, oi. Você tá doido. Tá achando que você vai ter que trabalhar no off aí, cara? Vou, né? Vou ter que trabalhar no off. Caramba, mano. Vou ter que trabalhar. Ah, mas você não foi lá ainda, lá no negócio, né? Tentar a sorte. É. É mesmo, tem que ir, né, mano? 921. Eu vou colocar o... Não. Eu não vou conseguir mexer no Camaro, mano. Véi, quanto que vale um capô desse Camaro? 4 por 10. Eu falei que era pra ter roubado na roda do Camaro. Olha que roda da hora. É, tá bonita mesmo. É a mesma roda, pô. É a mesma. Não é não. É a mesma. Só é a menor. Ah, não. Não, não é não. Eu falei que era pra ter roubado na roda dele. O cliente veio aqui pra fazer o quê? Pera aí. 780 cavalos. Ui. Ui. O que é isso? Esse eu acho que é um Zé Linho, né? É. Era pra ser um Zé Linho, né? É. É um SS. Mano, o cara veio pra... Problema no freio, barulho ao acelerar. Eu vou roubar o capô do cara. Vai ser foda. Se eu não levar o motor inteiro, tá ligado? Deixa eu ver quanto tá ligado. Dá aí, ia ser um swap da hora, hein? 780 cavalos, cê tá doido. Ó, sabe o que cê faz? Cê arranca o motor do Camaro, põe no Mustang, vai lá e faz as corridas com ele. Depois cê devolve o motor pro Camaro. Pro Camaro. E ia dar bom mesmo, né? Ah, o capô do Camaro tá 60%. É, é mesmo. Nossa, não vale nada. Nem o jogo quer pagar alguma coisa nesse carro. Olha. Poxa, cê lembra do capô do RS-6 que nós fizemos na última temporada? Deu um dinheiro. Tinha dado dinheiro, mano. A RS-6, ela é sinistra. Ah, mano. É, meu filho, vai ter que ser o motor. Se você for no ferro, vem caçar as peças pra vender. Ai, com que dinheiro? É, já é 500, só pra ele ter um carro, velho. Mano, ó, papo 10. Eu tô achando que esse carro vai ter que ir do jeito que tá aqui. Me tô achando isso. Assim. Ó, queria ver andando, cara. Eu também, cara. Pera aí, ó. Radiador. Tá. Pera aí. Radiador. Vou ter que comprar um radiador. Ó. Aí já fica mais uma merda. Eu vou gastar tudo que dá e vou vender. Pode ser. É, eu ia falar isso agora. Gastar tudo que dá e vende. Vou gastar tudo que dá. Pronto, já acabou. Ó, tem que comprar um ventilador. Carcaça do ventilador. Deixa eu comprar um ventilador aqui. Beleza. Ah, bateria. Bateria. Vou pegar a bateria lá. Ai, mano. Assim, recuperar o que dá, rapaziada. Tá ligado? Mano, a impressão meu, ele parece um cocel. É porque é Ford, né? Olha. Uhul. É, um Ford antigo. Eu queria ver ele pronto, mano. Eu não sei se ele parece mais com o... Acho que ele parece mais com o Escort. Com o Escort? Não, a traseira de Escort frente de cocel. É isso aí, isso aí, isso aí mesmo. É uma mistureba. Tudo da Ford, né, mano? Del Rey, ligado? É, Del Rey, Del Rey. Não, Marca, agora que eu vi, você não tirou o filtro. Que filtro? Filtro do motor aí, ó. A caixa do filtro tá toda... Ah, mano. Ah, mano. Não é desviado. Ah, pá, o carro tá sem farol, você tá ligando pra filtro. O carro tá faltando metade do pedaço. Eu queria ver ele pelo menos rodando, mano. Rodando. Rodando eu consigo se eu colocar aqui o... E você esqueceu o tanque também de combustível. É, hein. Eu consigo botar ele rodando do jeito que tá. Calma. Mas vai ficar do jeito que tá. Esse é o problema. Entendeu? Ah, o cara vai acabar só a funilaria. É, o cara vai acabar a funilaria, né? Vai tá rodando. Vai acabar a porta aí também. Deixa eu botar um tanque de combustível. É bom demais. Eu vou pegar um carinho pra não acabar de forma aí, tá lá. Pegava, não pegava? Ô! Eu pegava até a 2 mesmo. Tá bom, mano. Tá bom mesmo. Não, não pegava, não. Porque esse carinho pei de uma... Ah, pô, mas... Pra vender mais caro? Pra acabar e vender mais caro? Pode ser, pode ser. É, fazer uma revendinha. Aí, ó. Beleza. Será que vai ter dinheiro pra bomba? Nossa! Vixe! Calma. Calmou, calmou. Calmou. Tem peça aqui que não recupera. Calma aí. 30%. Ó! Vem mil ali! Olha! Olha o dinheiro, Vino! Olha o dinheiro, Vino! 120. A culpa é da caixa de margem. A culpa é da... A culpa é da... A culpa é da caixa de margem. Você falou tudo. Olha, ó. Beleza. Olha aí, quanto que era normal? Vamos ver. Pera aí. Quanto que era normal? 750. 750 a mais, a menos. É o dobro. O dobro. Aí, gente... Até a culpa não era do problema. É... Não, mas nós não tinha dinheiro pra nada, pô. Qualquer 750 que caia mais no bolso aqui, já todo mundo... Rrrrrr! Tá ligado? Mano, eu vou ter que comprar um volante. O carro tá sem volante, mano. Poxa, sacanagem. Volante. Mais barato. Mais barato. Não vem com um carro... Um volante caro pra cima de mim, não, Michael. Caralho, o volante mais barato. Volante é caro, hein? É, velho. Até o... Ó, 80 real aqui, ó. Pronto, é esse aí mesmo. É esse aqui mesmo. É esse e pronto. O portão já tá rodando. Tá com a lindeza. Nossa, meu Deus do céu. Gente, é o Frankenstein, porque é o que tá tendo, tá ligado? Deixa eu... Não, não tem como ligar, não. Não tem como ligar, não. Calma. Tá faltando as coisas aí dentro, hein? Ai, tem uns fusíveis. Mas eu acho que tá bom os fusíveis, ó. Tá tudo bonitinho, ó. Tá, eu acho que você não devia ir mexer, não. É. Eu, mano, eu quero ver só ele funcionar, tá ligado? Funcionar, dar uma acelerada. Botar aqui. É, mano. Vai ficar um Frankenstein muito doido. Ô, esse jogo no difícil. Podia deixar funcionar sem óleo, né? Tá no difícil. É, não podia. Deixa o cara bater na chave lá. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. O cara vai de bala, né? Seria legal. Poderia ser, ia dar mais trabalho, mas ia ser legal. Você tá no difícil? É, tá no difícil. Faz sentido o que você falou. Não, detalhe. Eu gasto ainda pra botar o óleo nele, olha lá. É mesmo, hein? É, fi. Ainda bem que nós lembramos disso aqui. Filtro de avai. Para que é freio, cara? Para que é freio? Não, isso aqui não é freio, não. É direção, droga. É direção? É. É direção. É o freio ou outro. É. O freio ou outro. E o diabo precisa não, cara. E o diabo precisa não. Aí, vamos bater na chave? Liga, meu filho. Pelo amor de Deus. Vamos pro Michael, Michael. O que? Não quer dizer nada não? É. É, não quer dizer nada não. O que? Ah, do óleo do motor. Foi mal. Óleo do motor. É mesmo, é mesmo. Porra, ainda bem, né, mano? Ainda bem. Bato na chave aqui, penas biela e já era. Ai, bi, erra a pista. Tamo do contelado aí. Eita. Deixei encher. Ah, tá bom. Sujou o carro. 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 Vai, bate na chave, bate na chave, bate na chave. Por favor, por favor, por favor, bate na chave. Eita. Deu ruim. Botou bateria? Botou bateria, eu bloqueei. Ah, é essa porra aqui, ó. Ó, tem certeza. Nossa, bem, checa esse daí, é mais chato que isso, filho. Motor de arranque tem, bateria tem, gasolina tem, motor tem. É caixa de fuzil, filho. Será que eu vou conseguir comprar tudo? Ah, isso é baratinho. É, por exemplo, é barato. É, 10 conto. É, barato. 30. Aí vai juntando, ó. Vai juntar aí. Tipo A, 3, tipo A. Falando essa brincadeira já foi 500 contras. É, não, baratinho. Agora você tem que ligar, meu filho. Isso. Bora. O Frankenstein da quebrada. Ah, pera aí. Pelo menos a porta nele. Vai ser, que importa, filho. Quanto você acha que vale uma porta? Tu tem a porta? Hã? Tu tem a porta? Você vendeu. Ah, é mesmo. Será que eu tenho a porta? Você vendeu tudo? Eu vendi mesmo. Agora vai. 1, 2, 3 e... Ah, moleque. Pegou. Pelo menos pegou. Deixa eu ver se eu tenho a porta. Olha, eu tenho a porta. Ah, deixa eu ver o que mais que eu tenho. Não tem. Capu eu tenho? Não tem. A grade eu tenho? Não tem. Eu vou tentar pegar. Se for barato aí, vai ser um para-choque. É, eu acho que eu vou ver agora. Tem para-choque. Fala, mãe. Tem para-choque. De quanto é cor aqui? 560. Vou pegar o mais barato. 400. Deixa eu ver. Mais barato. Para-choque, para-choque mesmo. Para-choque, né? Não tem dinheiro. Ah, aqui, ó. 190. Vai, o do cobra. O que que tem? Vai, o do cobra mesmo, então. Agora acabou a grana. Acabou. Acabou. Quase tomou forma. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Pô, primeiro rolê, mano. Agora é todo mundo aí. Agora é, tá todo mundo aí. Bora lá. Ixi, não, a bucha. Ó, Mac, tá faltando assim do cara atrás de mim, cara. Tá nada, cara. Pera aí, cadê a bucha? Aqui, ali, ó. Da roda. Essas buchas, mano, é foda. Olha. Eu já vou lá direto. Intercúleo pequeno. Ah, eu já vou lá direto. Eu já mexi com esse intercúleo, ele não quis instalar esse rombado. Eu vou ter que botar... Ah, se esse intercúleo... Não, eu já tive que botar no elevador. Eu vou ter que botar no elevador, subir com ele. Pra instalar em cima, vai entender, né? É, lógico. O Frankstein nosso tá bonitinho, pô. Primeiro carro saindo da oficina inteiro. Assim. Quase inteiro. Não pode falar que tá inteiro. Andável, andável. Aí. Como é que bota a placa preta no carro desse? Eu sonhando com placa preta. Ainda bem que foi ele. Imagina se fosse o outro de 7 mil. Onde é que nós ia tá? Hã? Ou a M3? Era M3, né? Era. É porque você também montou ele todo novo, né? Montei. Mapa de oficina. Vamos dar um rolê aqui, ó. Ô, montei todo novo não. Eu recuperei as peças. Tá faltando uns pedaços? Tá. Tá até andando, pô. Eu sei, meu. Eu sei que tá bom. Eu sei, eu sei que tá bom. Ó, tem que ter cheira. 140, você tá confiando. Para de estrangar, meu amor. E ele é comigo, rapaz. 140. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo. Calma aí, vai. Que eu para fundo do banco pra soltar. Não, vai ter que testar. Vai proteger, mano. Vai, cara. Porra. Bora, pô. É lá. O pneu zol tá bruto. Ó, mano. E tá estável com esses pneus, velho. Ele tá desaliado. Ele tá desaliado. Ele tá desaliado. O cara que comprar vai ter que dar uma aliada, tá ligado? Vai ter que dar uma aliada no cara. O cara que compra é doido. Ah, mano. O cara tem que enxergar o carro pronto pra comprar, tá ligado? Esse é o fio. O anúncio do Marco. Vendo Mustang e Frank Star. Tá aí. Vamos ver quanto vai valer. Um, dois, três e... Vambora. Nossa, mano. Nossa. Você deu dois mil isso aqui. Dois mil eu só. Nossa. Tá bom, pelo menos é dois mil de lucro. Mas o trabalho que a gente teve, mano. Não é, cara? Dois mil só de lucro. Eu acho que ele é completinho. Eu ia valer um pouquinho mais. Mas aqui. Nós não temos dinheiro. É vender do jeito que tá, mano. Pra acabar ele, eu vou ter que... Depender desse Camaro aqui. Mano, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou mexer nesse carro aqui. Mas você não jogou lá pra ver se você conseguiu um dinheiro. Hã? É. Eu tenho que jogar, né, mano? Tem isso. 50 conto. 50 conto. Vai que vira mil, dois mil. Não é? Lembrando a vocês que jogar com responsabilidade. A plataforma vai tá aqui embaixo. Beleza, rapaziada? Muito obrigado. Foi ajudar a gente nessa. E deixa aí nos comentários o que a gente vai fazer. Deixa aí. Vou deixar com vocês. Deixa nos comentários o que a gente vai fazer com o Mustang. E... Obrigado, você tá ligado? Que o patrocinador tá aí também. Na plataforma. E tamo junto. Valeu, rapaziada. Obrigado. Deixa aí nos comentários. A gente vende. A gente depena o Camaro. A gente arruma outro. Abandona o projeto. Vou deixar vocês decidirem. Valeu. E aí